Bom, amigos internautas, hoje eu vou bater aqui um papo com o doutor Olegário Neto, ele que fez um trabalho para o Antônio Filho, quem conhece o Antônio Filho viu a matéria que a gente mostrou. O Antônio Filho é lá da Suriní, deficiente, teve uma perna amputada, e a gente mostrou o trabalho dele lá e a dificuldade que ele estava tendo, inclusive, para adquirir o seu benefício junto ao INSS. O doutor Olegário conseguiu desenrolar, não é, doutor? Como é que foi esse trabalho aí? Sim, Valdemir, bom dia a todas as pessoas que irão ver este vídeo. A situação é o seguinte, chegou aqui no escritório a amiga do Antônio, relatando a situação dele, que o benefício dele estava suspenso e tudo, que ele estava sem receber, devido a ele ser uma pessoa deficiente, por faltar uma perna. Então, ela perguntou se a gente poderia fazer algo por ele, que ele não teria condições de arcar com horários. Eu digo, não, tranquilo, a gente faz sim, a gente vai dar essa força aí para ele. É para isso que estudamos, para a gente trabalhar e também poder ajudar as pessoas carentes. E aí, partimos para cima da situação dele, constatamos o erro, que o benefício dele, na realidade, não estava cortado, o benefício dele estava destinado em outro banco, em uma agência do Banco Itaú de Altamira, ele recebia em outro banco. Portanto, depois de um pedido de prorrogação, foi repassado para outro banco esse benefício dele. Portanto, acessamos ao sistema, detectamos e informamos para ele, passamos toda a documentação. Olha, o senhor vai lá assim, explicamos tudo detalhadamente e ele foi e deu certo. O benefício dele está ativo, ele está recebendo 50% de um salário mínimo. E é isso aí, estamos por aqui, entendendo? O que a gente puder fazer para ajudar a nossa população de Brasil Novo, entendendo? Estamos aí, pessoal. Esse é o nosso trabalho. É gratificante quando a gente mostra um trabalho e a gente vê os resultados positivos. O Antônio Filho é um exemplo disso, que a gente mostrou. Tive o prazer, inclusive, de falar para a gente e agradecer, aproveitar aqui, agradecer a Elane Neres, que é a amiga que o doutor está falando aqui, que teve também esse intercâmbio, essa conversa com a gente, que foi tudo isso. E agora, esse benefício está ajudando bastante? Graças a Deus agora, graças a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar o doutor aqui. Está ajudando bastante, sim. Melhor do que nada, antes estava cortado, eu não tinha como fazer muita coisa contando com benefício. Agora já ajuda bastante. E eu quero aproveitar também, dar outra notícia e agradecer o secretário Oili Sato Alves, da CEMUTS, que também ouviu o nosso pedido. Passou agora essa semana em Belém, para ver a situação da prótese. E também era um pedido, senhor Nero Antônio. A gente está vendo isso e graças a toda essa luta, não só minha, mas também do secretário e da coordenadora estadual da pasta em Belém, que vai liberar essa prótese. A gente já aproveita, mesmo ainda não tendo recebido, a gente aproveita para agradecer e pedir um pouco mais de celeridade, mas também tendo em vista que o Antônio Filho precisa demais dessa prótese. Doutor, um papel da sociedade, todos nós, cidadãos brasileiros, não só brasileiros noventos, devemos fazer esse trabalho que o senhor fez. Isso não é o único trabalho que o senhor vem fazendo. É parte do seu compromisso enquanto advogado? Sim, Valdemir, muito bem. O advogado, quando ele assume o compromisso perante ao nosso órgão, que é a OAB, de poder participar, ajudar pessoas. O seguinte, o advogado, uma garantia constitucional, pelo artigo 133 da Constituição Federal, que garante que sem o advogado não há justiça. Então, eu acredito fortemente nisso. Eu sou um advogado na cidade, um jovem advogado. Então, por exemplo, a situação do Antônio aqui. Se a gente não tivesse o conhecimento, ter passado por aquilo e estudado, a gente não poderia fazer nada. Portanto, corremos atrás, estudamos, estamos aqui hoje, no nosso município, município que amo. Eu cheguei aqui com dois anos de idade, no município de Brasil Novo, já temos 30 anos de Brasil Novo. Então, para mim, é muito prazeroso hoje poder estar contribuindo, ajudando pessoas carentes, que, às vezes, estão passando por situação difícil, que pode até chegar em um momento de entrar numa depressão, numa situação mais complicada, devido a não ter a quem dê aquela mão solidária, aquele apoio. Portanto, é muito gratificante, sim. Hoje, eu fico lisonjeado, entendendo, com esse tipo de situação, com esse tipo de atuação que a gente faz, essa advocacia pró-bono, sem nenhum interesse, entendendo, somente em ajudar, entendeu? Então, é para isso aí que estamos, entendendo, aqui, para oferecer o trabalho da melhor forma possível. Pois é, e o doutor Alegaro, como ele falou, é um jovem advogado, porém, já com um baixo conhecimento, muitas causas já resolvidas, e uma coisa que ele não pode fazer propaganda, ele falou, olha, a gente não pode fazer propaganda, mas não é fazendo propaganda, mas é reconhecendo o trabalho do senhor, viu, doutor? O trabalho não só do senhor, mas também dos seus companheiros, como a doutora Danuzzi, que é também companheira, que compõe o escritório, isso é que é importante. Antônio Filho, só para a gente finalizar, se você tivesse que agradecer, fala alguma coisa para o doutor, o que você dizia para ele agora? Eu diria para ele agora que, graças a ele e o trabalho dele, o estudo que Deus deu para ele, a invocação de ser advogado, graças a ele, hoje, estou recebendo o benefício que estava cortado, não cortaram como ele realmente falou, estava transferido para outro banco, e se não fosse ele, eu não tinha conseguido isso. Então, eu fico muito grato a ele, e vou continuar sendo grato a ele até os últimos dias de vida que eu tiver, porque, se não fosse ele, eu não tinha conseguido, como já tinha tentado várias vezes não conseguir, eu já estava até desistindo. Como ele mesmo falou, muitos entram em depressão, eu não chego a esse ponto, mas chego ao ponto de querer desistir. Mas, quando o meu vídeo saiu no ar, ele tomou a causa, e quis me ajudar, e eu aceitei, e, graças a Deus, nós conseguimos. Agora, vamos esperar a prótese, não é? Doutor, esse reconhecimento é o pagamento maior. Com certeza, não é, Valdemir? Isso aí que é a satisfação, quando a pessoa realmente reconhece, que nem é que hoje ele veio agradecer, para a gente é muito gratificante, é emocionante. É isso aí, amigos e amigas, Obrigado a vocês por acompanharem a gente sempre, obrigado, doutor, por tomar conta dessa causa, obrigado a você por acreditar no nosso trabalho, e obrigado aos companheiros que continuam na luta, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, com o menor tempo possível, trazer a prótese, para que você possa se locomover com mais facilidade. E agradecer a você, que dá o crédito de assistir, de compartilhar, de curtir as nossas publicações, porque o blog Brasil Novo Notícias é isso, é serviço, é notícia com qualidade e responsabilidade social. Vai lá no YouTube, se inscrevam lá, ativem o sininho, que a gente vai estar sempre mantendo você bem informado. Obrigado, doutor, foi um prazer estar aqui com o senhor, obrigado por tudo, viu? Tranquilo, valeu, muito obrigado, gratificante. Parabéns também pelo seu trabalho, meu amigo Valdemir, de você ter um trabalho importante na sociedade de Brasil Novo. Valeu, é isso aí, vamos à luta. Você também, obrigado, mais uma vez. Foi um prazer enorme poder comprar essa causa e a gente ver os resultados positivos. Prazer é todo meu, meu amigo, e espero que nós consigamos mesmo a minha perna, que é um dos sonhos que eu quero realizar. É isso aí. Desculpa, então é isso, gente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, continuem curtindo, compartilhando as nossas publicações, e aqui a gente continua. Trabalho firme para manter você bem informado. É Brasil Novo Notícias, trabalho e informação social.